Música Uma colisão envolvendo um ônibus e um caminhão que transportava grama no quilômetro 85 mais 800 metros da Via Dutra, trecho que passa por Pindamonhangaba, deixou 18 pessoas feridas por volta da 1h20 na madrugada desta quarta-feira, dia 24 de junho. O ônibus da cidade de Estrela do Rio Grande do Sul seguia no sentido Rio de Janeiro, quando acabou colidindo na traseira do caminhão. Segundo a CCR Nova Dutra, 23 pessoas foram envolvidas no acidente. 18 pessoas precisaram de atendimento e foram encaminhadas para hospitais de Pindamonhangaba, Taubaté e Guaratinguetá, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal. Equipes de resgate da CCR Nova Dutra, bombeiros e SAMU participaram do socorro às vítimas. Ainda não temos informações sobre o estado de saúde dessas pessoas. O ônibus e o caminhão envolvidos no acidente estão no estacionamento do 1º Distrito Policial de Pindamonhangaba, onde o boletim de ocorrência foi registrado. As causas do acidente ainda serão investigadas.